São 12 horas e 23 minutos, gente olha só, a gente já mostrou aqui no nosso programa da comunidade histórias de vários atletas que brilham em diversos esportes, atletas nossos amazonenses que fazem bonito por aí pelo Brasil e no mundo. Você vai conhecer agora duas mesatenistas amazonenses, a Brenda Vitória e a Suzy Pinheiro. As meninas têm um sonho em comum, conquistar grandes títulos no tênis de mesa. É tanta conquista que mal cabe nos braços. Ela tem fome por vitórias. É o reflexo de tanto treinamento, intensividade dos treinos, acho que é isso. Aos 16 anos, a mesatenista tem vários sonhos, no esporte e nos estudos. Ela se dedica bastante ao estudo, ao esporte. Ela quer fazer medicina, né? Então ela estuda bastante e treina. A mãe é a maior incentivadora da menina. Brenda é o orgulho da casa. Dedicada em tudo, teve uma rotina pesada. A gente acorda bem cedo para ir para a escola, depois de treino. Ainda tem que, depois de tanto treino, a gente ainda tem que ficar com... Tem que se manter disposta para poder estudar de novo. Aí só chega lá para as oito, nove horas da noite. Às vezes o técnico dela vem trazer, né? Vivaldo. Sempre às vezes vem trazer. Um amigo também que joga com ela lá, colegas. De treino, né? Às vezes vem trazer ela. Quando não, ela vem sozinha mesmo de ônibus. Eu sei que é uma correria. Mas é... É... Gratificante, né? Tudo isso, né? De casa para o treino, depois de dois ônibus e uma hora, ela chega a esta escola particular, onde passa boa parte do tempo. Eu treino mais ou menos quatro horas por dia, de segunda a quinta e dia de sábado. Quantas horas? Mais quatro horas, cinco horas por dia. Ela está nesse caminho certo. Inclusive tem essa bolsa atleta, né? Do governo federal. E... Renovou mais uma vez. E é a... Uma atleta jovem que se destaca a nível nacional. A menina vem de uma conquista. Foi medalha de ouro no campeonato amazonense na categoria absoluto feminino. E carimbou vaga no brasileiro que será em Toledo, no Paraná, no mês de outubro. Sim, eu estou com uma expectativa de ganhar algum lugar do pódio, um terceiro lugar, no mínimo. Para, pelo menos, alguma coisa, né, no brasileiro. Pelo treino dá para perceber porque a atleta tem tantas conquistas. Habilidade, rapidez, técnica, concentração fazem parte do repertório dela. E não pense que por isso as coisas são mais fáceis, não. A adversária está à altura de Brenda. Suzy Pinheiro, apenas 13 anos, natural de Novo Ayrão, descobriu o amor pelo tênis de mesa e logo se mudou aqui para Manaus. Conversei com meus pais. Perguntei se eu podia vir para cá para mim seguir carreira no tênis de mesa para ver se consegui alguma coisa no futuro. Deu certo. Desde janeiro ela veio com o pai para cá. Eles moram com os irmãos dela. Com apenas sete meses de dedicação ao esporte, a garota chama a atenção. Ela joga de igual para igual com as principais mesas tenistas daqui de Manaus. Impressiona muito o quanto o nível técnico dela subiu e o quanto ela já tem ido para o quinto sete com a Brenda, com a Ivone, com a própria Isabelle. E com certeza também ela já é nome aqui em Manaus e futuramente no Brasil. Suzy também vai viajar. Será para os Jogos Escolares da Juventude em Coritiba, no Paraná. As duas atletas têm em comum o sonho de disputar umas Olimpíadas. O Amazonas tem realidade e promessa lado a lado, em busca de vitórias pelo país. Dependendo do talento delas, pode preparar um lugarzinho para mais medalhas. Vamos torcer, hein? Eu não tenho dúvida nenhuma de que elas vão se dar bem e muito bem. Porque a esforça e força de vontade elas já têm, né? Lucas! Vamos lá, Lucas! Vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio. A gente tem ainda dois minutinhos aqui. Ainda dá para falar mais um pouquinho sobre o expositor, que a gente falou há pouco do expositor, né? Isso, exatamente, pessoal. Esse expositor da CIA, expositor balcão, para você que tem restaurante, salão de beleza, qualquer estabelecimento, tem maqueria, hamburgueria, você coloca o expositor no seu balcão e ele já aloca perfeitamente os brigadeiros. Tá vendo? Ele já é feito para os brigadeiros da CIA. Você compra a um valor e revende ao seu valor, tá, pessoal? Muito show! Isso, exatamente. E aí você só faz repôs todas as semanas. Isso. O Lucas fornece o expositor e você dá aquele up lá no caixa na hora que você for vender, na hora que a pessoa for pagar. E olha, você que tem do outro lado vai levar para casa, quem está ligando para a gente aqui, vai levar para casa quatro caixas de brigadeiro, sabor chocolate tradicional, brigadeiro tradicional e sabor morango. De onde é, diretor, a ligação? O diretor já falou. Lá do Francisca Mendes. Lucas, tu vai dizer, alô, diga, CIA Brigadeiria, difícil é comer só um. Atenção. Alô. CIA Brigadeiria, difícil é comer só um. Show! O que você está falando? Tarsísio Souza. Tudo bom, Tarsísio? Fala com a nossa produção, tá, Tarsísio? Tá tudo bem, graças a Deus. Um beijo para todo mundo em casa aí, tá? Queria mandar um beijo aí para minha namorada, Samara, e para a filha dela que está me assistindo, briga. Como é que é o nome? Samara. Samara, um beijo para a namorada do Tarsísio, Samara. Um grande beijo para você, Samara, e um grande beijo para o Tarsísio e para todo mundo da família, tá bom, Tarsísio? Obrigado. Fala com a produção. Lucas, muito obrigada. Obrigado, viu? Queria mandar um beijo para a namorada, para a minha mãe e a todos os telespectadores que estão assistindo aí, nossos clientes, que adoram o programa, Márcia. Ela te deu uma puxão de orelha, né? Não, mas... Tu nunca mandou um beijo para a tua namorada, como é o nome dela? Mandei a última, a Tainá. Tainá, um grande beijo, Tainá. E um beijo para a mãe Jona também, no Lucas. A gente vai encerrando a edição do nosso programa da comunidade. Na segunda-feira a gente está de volta.